Aqui é o Marcos Eduardo e as atitudes do governo norte-americano às vezes são até incompreensíveis. Isso porque qual é a pior coisa que um governo pode fazer? É imprimir mais dinheiro, porque isso pode resolver problemas a curto prazo, mas a médio e longo prazo causa uma inflação gigantesca, proporcional à quantidade de dinheiro que foi impressa e a tendência é que o país passe por mais dificuldades ainda. Então essa é uma solução que é ilusória, é uma ilusão, não é uma solução de verdade você imprimir dinheiro, o governo americano está fazendo isso e está lutando contra as criptomoedas enquanto outros países estão falando, vem em mim, vamos lá. Então vamos conversar sobre isso, se inscreve aí no canal se não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa um like no vídeo e o primeiro link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, vou até mostrar pra você, ele trabalha com corretoras de criptomoedas, eu uso ele especificamente na Binance, aqui estão alguns dos resultados, não foca muito bem, mas você pode ver, resultado em USDT, resultado em BRL, então esse daqui, eu estou gravando o vídeo um pouquinho antes de postar, mas a ideia é que você possa ver essas notificações aqui, na verdade eu nem usava notificação no robô, eu passei a usar só pra poder gravar em vídeo, você ver que as operações realmente acontecem e tudo mais, e a grande vantagem desse robô é que ele não utiliza, ele não cobra taxa, uma licença de uso, então funciona assim, muitas vezes você vai pagar uma licença, um valor fixo, e os caras ainda cobram uma porcentagem ou só o valor fixo, só que a grande verdade é que se você pagar um valor fixo pra usar aquele robô, os caras já tiraram o dinheiro deles, dane-se se você fez lucro ou não, então essa é a forma mais justa que a Neio trabalha, que do meu ponto de vista, esse robô que eu utilizo, que é a Neio, trabalha, porque eles cobram uma porcentagem do seu lucro, eles não cobram aquilo que você não ganhou, então pra mim faz bastante sentido. Mas vamos conversar então a respeito dessa incerteza regulatória que está acontecendo e esse grande problema em torno do governante americano, então veja só, vou compartilhar essa matéria aqui, que é do Cointelegraph, escrita por um gringo aqui, o Jenson, Especialistas da indústria acreditam que a mudança de atitude de Hong Kong em relação à tecnologia blockchain, criptomoedas e web3 pode atrair empresas dos Estados Unidos para a região. A cidade tomou uma série de medidas no ano passado para promover o desenvolvimento do espaço web3 e permitir o investimento de varejistas em criptomoedas. O exemplo mais recente disso é a formação de uma força-tarefa para promover o desenvolvimento da web3, e a Yatsui, cofundador da Animoca Brands, empresa de investimento em web3, é um dos 15 especialistas do setor convidados para ser consultor da força-tarefa que terá interlocução direta com os principais funcionários do governo, reguladores financeiros de Hong Kong e tudo mais. E o que esses especialistas estão afirmando é que o governo norte-americano está dando um belíssimo tiro no pé. É uma das piores burradas que eles poderiam fazer. Então, assim, o governo está extremamente endividado. O governo está em crise. O governo tem aí uma crise financeira generalizada no país. É a nação mais potente do mundo? É a nação que domina o mundo financeiramente, culturalmente e até em outros aspectos? É. Só que o que acontece é que eles estão imprimindo cada vez mais dinheiro. Por quê? O governo Biden é um governo que é a favor dessas políticas mais assistencialistas e, por consequência, de onde que sai esse dinheiro? O governo não tem como fazer... Ele não tem como ganhar dinheiro, gerar dinheiro. Ele tem que imprimir dinheiro, que é uma coisa totalmente diferente. Então, se ele precisa de mais dinheiro, a única alternativa é imposto. Ou ele aumenta os impostos e tem muita gente que acredita que aumentar imposto do rico é a melhor alternativa, só que quando você aumenta o imposto do rico, o rico vai lá e regula o preço do determinado produto para vender para o pobre. Então, o pobre é que vai pagar o imposto do rico. O rico não paga imposto. Quem paga são os clientes do rico, que são os pobres. E daí, a outra forma de imposto é imprimindo mais dinheiro. Então, os governos imprimem mais dinheiro para aumentar a quantidade de moedas e poder emprestar isso, dar para os bancos, oferecer para resgatar crises financeiras, fazer políticas assistencialistas, né? Bolsa isso, bolsa aquilo. Então, essa é uma tendência muito forte que está avançando no governo Joe Biden. Nós vimos aí recentemente, nos últimos anos, do Trump para o Biden, a maior impressão da história do governo norte-americano. E isso causa inflação, porque se você tem mais moedas circulando, por consequência, os produtos tendem a valorizar, né? Tendem a valorizar diante do dólar. Porque é a lei básica, né? Oferta, demanda ou procura e oferta. Se tem mais dinheiro circulando, se tem mais de um produto, esse produto tem que ficar mais barato. Daí, no caso, tem mais dólar circulando, o dólar fica mais barato. Então, o dólar, ele está sendo impresso loucamente para resgatar os bancos, resgatar as empresas que estão com problema, resgatar as pessoas. E eu não sei se realmente a melhor alternativa seria deixar as pessoas quebrarem, né? Seria deixar os bancos darem calote aí na população. Porque, assim, o banco quebrar não quebra, né? Até porque, pela regulamentação, as determinações e tal, é o primeiro a pôr a mão no dinheiro para sair fora, é o banco. O consumidor final, o correntista de uma agência bancária, é o último a receber na cadeia. Então, se sobrar dinheiro, o correntista vai pegar e sacar o dinheiro dele. Mas, no geral, são os donos do banco, os acionistas e tudo mais. Então, o governo norte-americano está tentando equilibrar uma balança muito difícil, que é aumentar a taxa de juros para deixar o investimento no governo norte-americano mais atraente para os investidores, para o institucional, para as empresas, para quem quer colocar o dinheiro no governo, né? Ter rentabilidade com isso. Só que, assim, se ele dá uma rentabilidade maior, ele, por consequência, vai ter que pagar essa rentabilidade. Então, ele paga novamente com o dinheiro do empréstimo. Esse aumento de rentabilidade está tentando equilibrar essa impressão massiva de dinheiro. Só que não tem como todo mês, infinitamente, para o resto da vida do governo norte-americano ficar aumentando a taxa de juros. Isso é impraticável. Isso é algo impossível. É algo impossível fazer e continuar com estabilidade financeira. Então, perceba que é uma balança cada vez mais difícil de equilibrar. Tem como equilibrar até o momento. O governo está fazendo isso mais ou menos. Só que é cada vez mais difícil e podemos estar aí diante do colapso. E nações, como, por exemplo, a China, estão aproveitando e achando isso daí lindo e maravilhoso. Estão vindo aí com a sua CBDC nova. Estão aí crescendo bastante. E você vê lugares como Hong Kong, por exemplo. Eles são extremamente amigáveis às criptomoedas, né? Porque você fala assim. Pô, então o governo, ele está lá, imprime mais dinheiro e tudo mais. E agora eles estão aí processando as empresas que trabalham com criptomoedas. Binance, Coinbase, Paxos, Ripple e tudo mais. Estão dificultando de forma extrema o cenário. E o que acontece? Essas empresas vão olhar para a situação e falar assim. Cara, não compensa ter sede aqui nos Estados Unidos, não. Porque a situação de regulamentação é muito difícil. Então, essas empresas começam a procurar outras bases. E Hong Kong, que embora não seja China diretamente, mas esteja geograficamente localizado na China, começa a receber essa galera. E isso é muito positivo para Hong Kong e já vira uma espécie de ensaio para aquilo que a China está para fazer. Então, hoje, o Bitcoin, ele é proibido na China de utilização para uma pessoa física, para uma pessoa comum. Agora, para as grandes empresas, o uso está liberado. Tanto é que o governo antibericano cobra altos impostos das empresas que trabalham com Bitcoin e criptomoedas. Então, o que vai ser proibido é o uso no dia a dia para a pessoa física. E logo, logo isso vai ser resolvido. Porque vão criar um sistema de custódia em que vão permitir que o chinês tenha acesso a criptomoedas. Só que vai ser uma criptomoeda capada. Uma criptomoeda que não vai ser verdadeiramente descentralizada. Vai ficar na mão do governo. E o cara vai ter acesso a um aplicativo com um índice que ele vai poder comprar e até negociar aquilo. Ou talvez usar como moeda de compra e venda. Só que vai ser tudo dentro da estrutura do governo. Porque se o governo precisar pegar o dinheiro da pessoa, já está ali fácil. Já está dentro da carteira dele. E agora, parece que os Estados Unidos estão só entregando essa situação aí de bandeja para a China. O que você acha a respeito? Coloca aí no comentário. Muito obrigado por assistir e até mais. Obrigado por assistir e até mais.